Bem-vindo ao canal Padawan, pra aí quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui de volta com o Eurotrack Simulator Vamos lá, vamos pegar aqui um trabalho, né? Vamos carregar um navegador de veículo, cara, isso aqui não, queremos trabalho, cadê? Mercado de trabalho, seja contratado, por enquanto não vou comprar meu caminhão Opa, vamos pegar esse aqui, quantos quilômetros são? Curto período, plásticos usados, são apenas 240 quilômetros, são 3 horas de viagem Legal trabalho, com certeza, vamos pegar esse trabalho aqui, 4 pau? Vamos tomar cuidado só, vamos tomar muito cuidado com isso aqui Eu tenho que lembrar um pouco aqui com os comandos que eu estou tentando você gravar, então eu não lembro muito bem Bem, galera, estou dando uma olhada aqui, o caminhão é caminhão duplo, é estendido, não sei o que chama exatamente Acho que é caminhão estendido, né? Vamos sair pra cá Vamos pro lado de lá A mão é pra cá, a gente pode fazer isso aqui, não sei o problema, e aqui, vamos que vamos Só fazer a curva um pouquinho aberta aqui, show, fizemos a curva aberta Galera, esse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer o Cinematic, senão depois na edição a gente corta um monte de coisa Mas assim, vou tentar fazer o Cinematic, tá? Último vídeo, vocês viram que eu tombei o caminhão, né? Eu tombei, é a vida, é a vida, é a vida Estou descendo a cinquenta por hora praticamente, e vamos pegar o Estradão Aí Mas tá sim, Estradão Retão, vamos retão? Aí pra cá, pro nosso canto aqui Aí sim, agora Dá pra gente mandar o Cinematic aqui Mandar o Cinematic, vamos ver aqui Vou tentar mandar o Cinematic, tá galera? Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto